A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá no bairro e redondeza fica o povo admirado Devei a minha esperteza com a canoa no banhado Já tenho feito proeza e muito tenho arriscado Já mostrei minha destreza saindo do rio a narro Eu trago meu patoá no pescoço pinturado Pra mãe da água me ajudar quando eu me vejo apurado Às vezes pego meu punhado na areia deixo um pincado É o melhor jeito que a prazer terá mexer nos calos Eu enfrento a correnteza pois eu nunca sou afobado Canoa na macieza corta o rio em cachoeirado Minha vida é uma beleza, eu moro bem letinha Já dou lugar que não há tristeza no ar Foi bem destampado A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL